Olá galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês já viram aí, hoje eu vou trazer a resenha dessa fraldinha aqui que é a Zew Kid Baby Care. Ela é dos supermercados Presunique. Eu não sei dizer se o Presunique existe em outros estados, porque eu comprei no Rio de Janeiro. Eu vou até deixar aqui assim do ladinho se tiver em outros estados. Mas antes de eu começar a falar sobre a fralda, eu vou pedir aí pra vocês deixarem o like nesse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva pra ajudar a gente aí a crescer. E bora lá pro vídeo. Então gente, como eu sempre faço aqui, quem já é antigo no canal já tá acostumado, quem é novo, eu vou explicar. Eu primeiro falo tudo o que vem escrito na embalagem, do que a marca propõe. Depois eu vou mostrar a fralda e vou falar como que foi o nosso uso, né? Eu falo esse nosso uso, que é o uso do Taigo, que é meu filho. Eu vou começar a falar o que tá escrito aqui na frente. E aqui na frente não tem quase nada, só fala que ele tem uma nova tecnologia, que tem tubos mágicos e proteção contra vazamento. Na parte de trás é quase a mesma coisa. Não tem nada. Mas ele aqui fala que ele é dermatologicamente testado, que é hipoalergênico, tem fechos elásticos, super macio e que abre e fecha. É que fala de novo dessa proteção contra vazamento nessa nova tecnologia e dá uma explicada. Ele fala que é uma rápida distribuição de líquido, alta proteção contra vazamento, alta respirabilidade. E fala que até 12 horas de bebê sequinhos. E aqui um pouquinho explica sobre os tubos mágicos, que é absorção uniforme para meninas e meninos. É só isso mesmo que eles trazem de informação, sendo que aqui na lateralzinha fala os tamanhos que a marca tem, né? Tem algumas marcas que não faz isso. Então, os tamanhos que tem. Tem o P, que é de 3,5 kg a 5 kg. Tamanho M, que é de 5 kg a 10 kg. Tamanho G, que é de 10 kg a 13 kg. Tamanho XG, que é de 13 kg a 15 kg. E o tamanho XXG, que é de 15 kg a 25 kg. Eu agora peguei aqui a fralda. Gente, a fralda é muito bonitinha. Ela é toda uma da Gascar. Eu nem mostrei, né? Na embalagem, ó. É do uma da Gascar. Mas vamos para a fralda. A fralda é super macia, ó. Dá para amassar bem. Ela é do lado de fora, não é aquela fralda plastificada. Ela é bem gostosinha já da parte de fora. Fecho, né? Que eles falaram que é elástico. É elástico. Não sei se vocês conseguiram escutar o barulhinho quando puxa. Vou botar até aqui um pouquinho mais perto do microfone, para ver se vocês escutam esse som. Que é esticando, né? O fechinho, que abre e fecha. Sendo que o fecho... Vou tentar mostrar para vocês. Ele já fica nessa parte mesmo aqui, que é de algodão. Então, quando você puxa, ele já levanta o algodão. Acho que não vai dar para vocês verem. A parte de dentro. Provavelmente, esses tubos que eles falam, pode ser esse negocinho aqui, né? A parte de algodão, a da frente, vem até aqui em cima. Vem praticamente no meio da onde que está ali, para a gente colocar, né? O fechinho. E a parte de trás também é até lá em cima. Não sei se vocês vão conseguir ver. E ela, tanto por dentro quanto por fora, ela é bastante macia. Olha ali, olha ali. Voltando. O Taibo, ele quer que eu bote o brinco na orelha. E depois ele quer que eu bote na orelha dele. Vou falar agora, né? Sobre essas barreiras que ele fala antivazamento. Então, ó, a parte de dentro, ela tem uma barreira bem grande, ó. Ela se ajusta bem ali, assim, na virilha do bebê. E estica bem. Não é um lasco vagabundo, porque, ó, eu já estiquei bastante. Gente, vocês vão ficar o vídeo inteiro vendo o Taibo botando e tirando o brinco da minha orelha. É, vocês viram, né? Puxei pra caramba, ele não estraga. Fora que esse negocinho aqui, ele é grossinho. Ele não é vagabundinho com algumas fraldas que eu já fiz aqui a resenha. E fora, né, que do lado de fora ainda tem mais um. Fora que, ó, do lado de fora tem mais um. Gente, esses daqui, assim, de fora, eu não acredito muito que ajudem vazamento. Mas eu acredito que ele seja ali mais... Pra não machucar a pele do bebê, né? Porque, pelo menos, com o Taibo, essa partinha daqui de dentro, ele fica direitinho ali na virilha dele. Mas essa parte de fora, o bagulho fica tudo aberto. Então, eu acredito que seja mais em relação, assim, a acabamento. Então, aqui fora, ó, tem um elástico. Estica bem. E ele tem dois negocinhos. A gente vê se eu consigo puxar aqui. Consegui aqui puxar. Ah, olha, assim, é nítido. A gente consegue ver, ó. Ele tem dois negocinhos. Ai, não sei se eu vou conseguir mostrar. Ó, ele tem dois negocinhos. Então, aqui em cima, outro tá aqui embaixo. A gente perdoe minha unha, tá? E essa parte de cima, ele é como se fosse esse mesmo materialzinho aqui. Sendo que, óbvio, um bem mais fino, né? E do lado de fora é a parte da fralda. E aqui, sim, a gente consegue sentir que é plastificada. Eu acredito que seja por conta disso. Até porque, quando a gente abre a fralda, né? Essa partezinha aqui, a gente vê nitidamente que isso aqui é pra ficar na virilha. E essa parte aqui fica pro lado de fora. Então, acredito que seja um acabamento. Então, vamos lá ao que eu achei. Eu comprei só uma embalagem dessa fralda aqui. O Tag tá ficando assim, fralda. A gente tava lá no mercado e comprei. Eu gostei pra caramba. Apesar dela, só vêm 12 fraldas. Eu usei ela no Taggo só de dia. E a gente gostou pra caramba. Não tivemos problema com vazamento de xixi. Tem algumas horas no dia que o Taggo não faz com a xixi nenhum. Mas tem algumas horas que, meu Deus, é muito xixi. Que, às vezes, a fralda, ela não sustenta. Ela cai mesmo. Não é que vaza o xixi. A fralda, ela se abre. O fechinho, sim, parece que fala assim. Eu não vou ficar segurando essa barra, não. E solta. A fralda quase até cai. Muitas das vezes, cai. Outras vezes, a fralda vai parar lá no joelho dele. Com essa, eu não tive problema nenhum com vazamento. Eu tenho vontade, sim, de comprar outras. Mas eu não sei o porquê que, enquanto eu estava lá no Rio, eu não comprei mais dela. Provavelmente, deve ser porque eu uso outras fraldas que é mais barata, né? Eu não lembro quanto foi que eu paguei nela. Eu, ultimamente, eu tenho dado notas pras fraldas que a gente usa. Pra essa fralda, eu daria ali uma nota 9. Tipo assim, a nota vai até 10. Eu daria 9 pra ela. O porquê que eu daria 9? Porque não é uma fralda acessível. Não tô falando em questão financeira, que eu não lembro o valor, mas eu vou deixar em algum canto aí nesse vídeo o valor. Mas é uma fralda que é difícil de encontrar. Não é que nem uma Pampers, não é que nem a Looney Tunes, a Hugs, a Turma da Mônica, que eu tô vendo que agora tá vindo com tudo. Ela é exclusiva do Presunique. Eu depois vou até dar uma pesquisada, qualquer coisa eu até deixo aqui no bolso de inscrição se eles fazem entrega, né? Como eu disse, não sei. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu não sei se ele faz. Se tem, né? No Brasil todo. Mas eu acredito que não seja uma fralda tão fácil. Tipo, aqui onde que eu tô morando, que é o interior de Espírito Santo, não tem o Presunique. Então, se eu gostasse muito dessa fralda, aqui eu já não conseguiria ter ela. Então, por conta disso, que a minha nota não é 10, é 9. Mas fora isso, eu falei pra vocês o tamanho, né? Eu acredito que não seja uma fralda que vai dar em recém-nascido. Vale a pena testar. Tô falando em relação ao tamanho. Porque a qualidade dela é maravilhosa. Eu aqui até falo no canal sobre fraldas que daria pra usar com recém-nascido no quesito, tipo assim, recém-nascido ali de um, dois meses, que é época que a criança tem muita alergia. Porque é uma fralda muito macia, gente. É muito macia. Ela é tranquila, ela é gostosinha. Acredito até que ela seja melhor ainda pra aquela fase em que o bebê comece a engatinhar e comece a andar. Até porque ela é bastante maleável. Eu falo assim, maleável, porque a gente pega, a gente consegue amassar. Então, fica tranquilo, fica aquele trambolho no meio das pernas da criança, né? Então, eu acredito que pra todas ali, as etapas da criança, ela é uma fralda ok. Sendo que é como eu falo em vários vídeos, gente, cada criança é um caso. O que pode ter sido maravilhoso pro meu filho não vai ser maravilhoso pro seu e o que foi pro seu não vai ser pro meu. Mas vale a pena testar. Eu aqui, eu quando eu vejo alguma fralda diferente que eu nunca usei no Taigo, eu compro pra testar. Andando por aqui, eu já vi até algumas fraldas que lá no Rio eu não via. São bastante em conta. Mas só que eu já vi que é só pacotão. Vou procurar por aqui pra ver se eu acho um pacote menor. Até pro Taigo, pra gente ver, né, se dá certo no Taigo, pra eu trazer vídeo, pra não ficar só assim. Poxa, Sabrina, você traz muitas resenhas de fraldas muito caras. Não, gente, eu trago resenhas de todo quanto é tipo de fralda. No lugar onde eu costumava comprar fralda pro Taigo, lá no Rio, que é o Shopping Low, eles tinham uma fralda lá que era 2 reais. Gente, foi a fralda mais barata que eu vi na minha vida. Quando eu for no Rio, eu vou comprar essa fralda e vou testar e vou trazer aqui pra vocês. Eu tô até pensando em fazer um quadro novo aí de testando mesmo a fralda, que seria, eu vou pegar ali umas 2 ou 3 marcas diferentes e jogar água. Pra gente ver ali o quanto as fraldas suportam de água. Mas, gente, por enquanto é isso. Tudo o que eu tinha pra falar dessa fralda, eu falei, ela é boa, vale a pena aí comprar e ver se dá certo com o bebê. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.